Música Boa noite Letícia, boa noite aos assinantes da terceira Via TV. Fica triste não Letícia, o seu Flamengo perdeu mas continua líder do Brasileirão. Ontem no Maracanã, o Rubro Negro perdeu para o São Paulo por 1 a 0. E sabe de quem foi o gol? Everton, ex-ídolo da torcida Rubro Negro. Eu acho que a gente teve um domínio grande do jogo. O São Paulo veio com uma proposta que é característica dele, de esperar mais, de buscar o contra-ataque. A gente havia conversado sobre isso, havia alertado. Eu acho que mesmo assim a gente criou um bom número de oportunidades. Poderiam ter, enfim, dado um resultado diferente. A gente enfrentou uma equipe que sabe se defender bem, que conta muito com a experiência. Nesse jogo em particular até catimbou um pouquinho, muita cera, caindo muito. Já o Botafogo foi a terra da garoa e perdeu para o Corinthians por 2 a 0. Surpreendido com um gol logo aos dois minutos, o Botafogo foi em busca do empate no segundo tempo e acabou criando várias oportunidades de gol, que acabaram esbarrando na grande atuação do goleiro Cássio. Quando estava melhor no jogo, o Botafogo acabou sofrendo o segundo gol. Final Corinthians 2 a 0. Hoje, às 20 horas, daqui a pouco, tem Vasco e Fluminense em São Januário. O americano chegou ontem, gente, a 12 jogos de invencibilidade, goleando o Tigres do Brasil por 4 a 1 no estádio Los Larios. Ninguém está conseguindo segurar o time de Josué Teixeira. Os gols, vocês estão vendo, foram marcados por marquinho de pênalti no primeiro tempo. Valdir aos 5 do segundo, Maicon Aquino aos 12 e Paulo Vítor aos 34. O gol de honra do Tigres foi marcado por Gabriel de Cabeça aos 17 minutos do segundo tempo. Nos demais jogos, destaque para a vitória do América sobre o São Gonçalo por 2 a 1 e a goleada do Serra Macaense sobre o Lanterna Caratebus por 4 a 0 em Cardoso Moreira. Além disso, o Friburguense também goleou o Santa Cruz por 6 a 2, jogo de 8 gols com direito a 3 gols de Lohan, agora artilheiro do campeonato com 11 gols. E para quem curte bodyboard, muitas provas vão acontecer na praia do Farol de São Tomé a partir de manhã. Vêm competidores de várias cidades brasileiras. Só fera, Letícia. Está aí, uma boa dica. Um abraço, tchau e até a segunda. Música Música